Música Me atenda bem nessa garçom por favor Não quero um copo vazio aqui na minha mesa Hoje eu tenho motivos pra beber bastante Fui abandonado a poucos instantes Bebendo sufoco a grande tristeza Traga chope bem gelado Sem espuma por favor Vou ficar embriagado Quero esquecer esse amor Traga chope bem gelado Não importa o que gastar Eu estou desesperado Pra não morrer apaixonado Bebo pra desabafar Música Me atenda bem depressa garçom por favor Não quero um copo vazio aqui na minha mesa Hoje eu tenho motivos pra beber bastante Fui abandonado a poucos instantes Bebendo sufoco a grande tristeza Traga chope bem gelado Sem espuma por favor Vou ficar embriagado Quero esquecer esse amor Quero esquecer esse amor Traga chope bem gelado Não importa o que gastar Eu estou desesperado Pra não morrer apaixonado Não lembro pra desabafar Música 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 Obrigado.